Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim ler com vocês os casos mais enusitados, engraçados, bizarros, tristes de dates românticos que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Inclusive se você quiser participar dos próximos vídeos, me segue lá no Instagram que eu tô sempre pedindo perguntinha tudo lá pelos stories, então me segue lá, meu arroba é esse aqui e vamos lá, né? Sem mais delongas. É, não vou falar o nome de vocês, tá? Então fiquem tranquilos, então assim, quando tu quiser participar do vídeo pode deixar teu nome, se quiser aparecer também fala, Tata, mostra a minha cara, mostra meu nome, que daí eu boto, tá bom? Então vamos lá. Uma vez marquei de sair com uma mulher e me deu dor de barriga no rolê, tive que inventar uma desculpa pra voltar, ou seja, ele já tava lá. Sim. Ô, mas eu vou te dizer que a dor de barriga em primeiro encontro é como? É bom. Nervoso, normal? Às vezes dá em mim antes e aí eu me atraso. É? Com mim também já aconteceu isso várias vezes, ou então tipo, qualquer coisa legal que a gente vai fazer da dor de barriga. Tive que inventar uma desculpa pra voltar, amigo. Não tinha banheiro, vai no banheiro. Eu não voltava, não. Não voltava. Talvez a moça pode ter ficado ofendida, sei lá, menina, sei lá. Ah, sei lá, eu preferia que me contasse se tava ruim. Eu também. Eu ficava, sei lá, esperando. Fui encontrar um menino pra esquecer meu ex. Eu já começou a merda aí, né? Encontrar outro pra esquecer o ex, o pior que eu tenho que fazer. Quando cheguei lá, o meu ex era primo dele. Bacana! Tope, bacana, toque. Ele foi com o filho. Eu voltei a ser criança e o dente fluiu tanto que deixei, deixou de ser dente. Ah, legal, né? Já mostrou que é paizão, já mostrou que tipo assim, ó, meu filho tá comigo, é isso aí. Eu acho que dependendo da mulher, a mulher já ia dar uma coisa ali de tipo, ah, nada a ver, o cara levou o filho, toma uma água, tá? Com o amor, com o filho, né? Já te mostra uma confiança. Eu vejo assim. Eu ia adorar também. Marquei o encontro com a crush e outro contatinho apareceu minutos depois, porque sabe onde eu tava? Meu amor. Foi muito psicopata, né? A menina, né? A outra que chegou, né? Eu acho que foi. Tive a cara nele. Aí a outra chegou e falou o quê? Será que ela sentou na mesa de trás, ficou tomando um sorvete, agorando o dente? Que é a dica aí? Nada psicopata é isso. Tu vai atrás assim da pessoa, grava um vídeo e fala, eu estou te vendo. E a pessoa fica tipo, saí com o boy e ele brincou de me dar um empurrão, tô se o pé e tive que ir embora. A amiga teve tua cara, nossa. Ah, mas ele foi meio assim, bruta a mão de grotesco, não? Aí, mas deve ser adolescente, né? Deve ser, ela não parece ser tão adolescente, não. Tipo, e ela ainda botou empurrão, entre aspas, com certeza que é uma brincadeira, assim. Tipo, aham. Aí ela, a minha cara é isso, né? Não sei se vocês sabem, eu sou muito desajeitada. Gente, eu sou muito desajeitada. Num nível assim, eu me bato em tudo. Uma vez, quando eu era adolescente, minha mãe me levou no médico. E ela falou, essa menina, não sei o que acontece, ela tá sempre com o meu rosto. Opa. Desculpa, você ia voltar. Sabe que o Yuri não vai cortar isso, né? Não, tu vai cortar, né? Saí com ele e dois dias depois me mandou a conta do japonês que comeu sozinho porque não comi. Mentira? Amiga, mentira? Cara de pau. Toma aí, como que... Tá aí, tu? O que que você fez? Eu não pagava? Eu também não? Eu falava, querido? Ela não comeu. Ela não comeu. Porque o cara tá, tipo, falando, come. Será que rolou um papo antes? Tipo, vamos? Ah, não, não tem dinheiro. Ah, vamos, eu pago. Ai, ela não comeu. Ai, não comeu e aí depois sou foda se ela falou que é bacana. Não sei. Olhando de todos os lados dessa situação, parece muito bizarra. Perdi o óculos 3 desde a sessão do cinema e só pude sair quando achei ele e fiquei de umas horas procurando e a minha cara falou isso no jeito, sério. E a menina lá assim, certo, né? Ou o cara, não sei. Bacana esse meu date, eu tô... Começou ótimo. Tchau. Pessoa super responsável. Será que a pessoa ficou esperando ele achar? Ah, se gostou da pessoa, fica aí. E ajuda a procurar, né? Mas acho que foi uma pessoa meio entojada, assim. Ele falou, tipo, fiquei duas horas procurando. Não parece que alguém ajudou ele, né? Não é melhor falar, tipo, ficamos. Levei quatro bolos e só depois descobri que era fake. Ai, gente. Vamos fazer um vídeo sobre isso? Não, não. Vocês querem vídeo de tipo catfish? Quatro vezes, então, assim, tipo... Tentou quatro vezes ver a pessoa e a pessoa é tipo... Hoje não dá, é que o meu gato vai jantar aqui em casa. Tive um crush na escola e dei em cima dele. E era gay, hein? Ah, normal. Eu recebo muito, muito, muito disso, tá? Não, e menino gay normalmente é bonito, né? Sim. Eu acho que é porque se cuide, tá, tá, tá. Então tem a chance dos meninos se apaixonarem. Ah, não sei, mas ele parece que é mais querido, né? É, verdade. É ser mais carinhoso. Não consegue conversar coisas normais sem ter medo de ficar ali em cima de ti, olhando que maldade. É que nem conversar com o homem que tem masculinidade, que não tem mais masculinidade frágica. É tão bom, né? Uma hora antes do date, ele contou que namorava e perguntou se ela podia ir junto pra gente ficar atreço. Do nada ele brota que é um trisal, assim, não avisa nada. Não sei o que é que tem todas as coisas erradas nessa história que eu não sei nem pra onde começar. Primeiro, se ele tem uma... Ah, vai ver um relacionamento aberto, né? Além de eles quererem ser trisal com pessoas desconhecidas, aparentemente, ainda é aberto. Talvez, talvez. A mina não parava de falar dos 487 e eles namoraram. Às vezes ela ficou nervosa. Ai, ficou falando, né? Ficou falando demais. Gente, tem uma coisa que a gente tem que aprender na vida, é aprender a deixar o silêncio fluir, tanto com a amizade, quanto em relacionamento, quanto primeiro encontro, entendeu? Principalmente o primeiro encontro. Tem momento que tudo bem ficar em silêncio. Aí nessas, assim, ó, a gente não quer deixar o silêncio, porque parece que o silêncio é a coisa mais triste do mundo, né? Parece que tem um relacionamento, tem um relacionamento, não, tem um encontro, tá falindo e aí tu vai falar e daí só fala merda. Mas agora em silêncio, o que fica falando besteira? Sou campeã. Tipo assim, tentar acabar com o silêncio e aí falar merda. Tava na loucura com a gata... Adorei. Adorei o termo. Aqui em Floripa, a gente fala loucura, gente. Tava na loucura com a gata no WhatsApp. E quando a gente se viu, foi esquisito. Depois nunca mais nos falamos. Gente, uma coisa... Ó aqui, ó, 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 ó. Ó, 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 tá, 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 olha aqui. Internet é uma coisa, pessoalmente é outra. Na internet não tem o lance da química, né, carnal, dos feromônios, daquela coisa toda. Até o jeito que a pessoa mexe no cabelo, o jeito que ela te olha, o jeito que ela vira a cabeça. Às vezes tem gente que tem cacuete, tem umas coisas assim que tu pode achar um charme, tu pode achar uma fofura, tu pode achar aquilo bizarro, entendeu? O jeito que ela mexe no cabelo, tu pode achar, ai, nossa, ela é tão fofa, ela fica mexendo o cabelo o tempo todo. Ou tu pode achar que guri é irritante, ela não para de mexer no cabelo. Às vezes o hálito da pessoa te incomoda, ou seja, pessoalmente é outra parada. E ao contrário também, às vezes pessoalmente tem química, até aquela coisa toda carnal, rola, pá, pá, pá. E a pessoa fala de um jeito que te irrita, ela usa uns emojis que te irrita, entendeu? Então tipo assim, depois que tem relacionamento, aí muda tudo, mas assim, de início é diferente. Tava em passeio com o boy, confiante, e ele correspondendo, até que do nada passou a me evitar. Isso é comum também, cara, não sei o que acontece. Ou a pessoa, sei lá, tu fez alguma coisa que ela não gostou e a culpa é toda dela, não é tua, tá? É coisas, lembranças, traumas ou afins da cabeça dela. Ou às vezes, tem alguém que ela gosta, ou às vezes até um ex, uma ex, voltou a falar com ela, voltou a dar atenção. E ela pensou, ah, na real eu gosto daquela pessoa, a pessoa voltou a me dar atenção e tô, deixa isso aqui pra lá. Normalmente é assim, né? Marquei com ele na pracinha, ficamos, minha tia viu, contou pro meu pai e nunca mais vi. Tinha fofoqueira, tinha muito fofoqueira. Isso aqui parece a desgraça do meu dente também. Eu vi o vídeo lá que é muito engraçado. Ai, acabou, acabou, queria ler mais. Me segue lá, tá, que em breve, em breve mesmo, tipo, amanhã ou depois, ou essa semana, eu vou pedir mais histórias de vocês. Acabei de dar uma babada bem massa. Vou pedir mais histórias de vocês, pra vocês mandarem por lá, tá bom? Não esquece de me seguir. Foi isso, dá um beijo, Lu. Beijo! Beijo! Tchau!